Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Cheguei chegando aqui no canal com um vídeo de decoração de doces no tema ovelhinha, tá bom pessoal? Esses doces eu fiz pra um chá de fralda pra menina, então as cores que a gente vai usar aqui é rosa e branco, tá certo? E vocês podem pegar essa inspiração pra chá de fralda, chá de bebê, chá revelação, enfim, aí fica a critério de vocês Espero muito que vocês gostem desse conteúdo, tá bom? Se você já gostou desse tema, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação pessoal Que esse vídeo é a parte 1, tá certo? Eu ainda vou trazer a parte 2 desses doces, beleza? Então vamos deixar de blá 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 e vamos embora pro vídeo Como vocês estão vendo aí, estou mostrando pra vocês como é que eu fiz as capinhas das trufas, tá certo pessoal? Cortei com esse cortador quadrado de babado aí, isso aí é o mais pequeno da Bluestar, tá bom? E aí, o que é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uns furinhos aí em cada pontinha do babado com essa esteca, ok? Com esse molde aí, pessoal, olha, esse molde é 4 modelinhos em um molde só, tá certo? Então eu vou preencher todas as cavidades desse molde aí, tá? Vou colocar a nossa pasta rosa, tá? Gente, usei um rosinho bem clarinho, bem delicado, porque como é chá de fralda pra beber, né? Então, bem delicadinho, tá bom? Mas se vocês querem usar outras cores, tá bom? Fica a critério de vocês Eu trouxe aqui o modelo inspiração pra vocês se inspirar, tá certo? Se vocês gostarem e forem reproduzir esses doces, não se esquece de me marcar lá no meu Instagram, tá bom? Meu Instagram, arroba Confeitaria Artística da Josi, beleza? Reproduz o doce, me marca lá, tá certo? Que eu vou adorar saber que eu consegui ajudar vocês, beleza? Então aí, pessoal, não tem mistério, tá bom? Vai colocando a pastinha, tá bom? Gente, eu insisto em falar massa, não sei por quê Vai colocando a pasta no molde Com cuidado, com paciência, tá certo? Esse vidinha, tô dando uma aceleradinha Porque ele ficou muito longo E mesmo eu acelerando, ele ainda ficou longo E doces personalizado, né, pessoal? Como eu falo pra vocês sempre É paciência Eu bato sempre nessa tecla que a gente tem que ter paciência, tá bom? Gente, esse detalhezinho aí, ó É o detalhezinho da cegonha, tá bom? Então eu tô fazendo o detalhezinho aí com branco Tá? E vou completar ela com rosa Bem simples, bem fácil Tá? Com os moldes, gente Molde facilita bastante a nossa produção Se vocês puderem investir em moldes, invistam, tá bom? Sem molde dá pra fazer? Dá Mas o molde facilita bastante Agiliza demais a nossa produção Sem contar que fica tudo padronizado, né, pessoal? Então aí, ó Super fácil, tá bom? Por isso que eu falo pra vocês que molde ajuda bastante Você retirou do molde, tá pronto Tá? Tá pronto o seu aplico Olha que lindo, pessoal, que fica Molde é vida, gente Olha só E aí eu vou só aplicando, tá bom? Nos quadradinhos que a gente fez E pronto, pessoal A decoração das trufas É essa, tá bom? Eu fiz somente com Com esse moldezinho aí E outro moldezinho que eu vou mostrar pra vocês agora Ou que eu vou fazer apenas os pezinhos, tá certo? Somente isso Vou fazer os dois pezinhos E vou colar aí no aplico da trufa Beleza Então aí vocês com esses moldes, tá certo? Vocês conseguem reproduzir perfeitamente, pessoal Sem erro E vai deixar a mesa da festa de vocês um charme total Gente, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? As capinhas de pirulito, certo? Só usei só dois modelinhos de pirulito Beleza Vou mostrar pra vocês Como foi que eu fiz as capinhas, certo? Essa cor aí que eu tô usando, pessoal É a cor pele, tá bom? Corante pele Da Mix Beleza? Recortei aí Como vocês estão vendo Tá? Com esse cortador de metal redondo, tá? Não vou falar tamanho pra vocês Porque aí depende da forminha do pirulito de vocês, né? O tamanho Tá bom? Ó, recortei Outra base Com o mesmo tamanho Que eu cortei o pele Eu cortei agora o rosa, tá certo? Fiz essa texturinha aí com o marcador de matelacê Tá bom? E agora O que é que eu vou fazer? Eu vou recortar No meio, tá bom? E vamos colar aí na nossa capinha Beleza? A gente vai fazer o rostinho Da nossa bebezinha, tá certo? Caso vocês não tenham, gente, esse marcador de matelacê Vocês podem usar marcador de listras, tá bom? De linho Marcador de coração, tá certo? Aí vai dar preferência de vocês Beleza? Dá pra se restituir tranquilamente Certo? Olha só Agora eu vou fazer outro detalhe Tá certo, pessoal? Ó Vou marcar aí com o marcador de listras Tá bom? E agora Eu vou recortar Uma tirinha, tá bom? Vou recortar uma tirinha Pra quê? Pra gente fazer o detalhe Tá? Da toquinha da nossa bebezinha Tá certo? Gente, fica tão lindo Tão fofinho Vocês não tem ideia como fica fofinho Nossa, fica muito lindo Ó Vou passar aí um pouquinho de CMC Tá? E a gente vai sobrepor aí Olha como já vai dando Formatinho Do rostinho Da nossa bonequinha E se você que tá assistindo esse vídeo Chegou até aqui Ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve Não sai sem se inscrever Porque vem a parte 2 desses doces E além disso Ainda vem muita coisa boa E muita coisa bacana por aqui Não sai sem se inscrever E ativa o sininho Então aí, pessoal Eu tô retirando aí, né? O excesso Da nossa pasta Tá certo? Eu tô recortando Com esse cortador de pizza mesmo Mas vocês podem recortar Com esteca Tá certo? Com estilete Com o que vocês preferirem Agora eu vou fazer O detalhe de cima Tá certo? Ó Fiz uma bolinha E com essa esteca aí Ó Eu tô fazendo os furinhos Tá certo? Vou fazendo os furinhos Bem aleatório mesmo Tá? E vou colar aí Na cabecinha Olha, gente Pra simbular o pompomzinho Da toquinha Olha que fofura Me digam aí Se não ficou fofo Já tá dando formatinho Mesmo, né? Olha só Tô marcando aí O narizinho Tá? E vou marcar os olhinhos Com essa esteca de boquinha Jô Por que esteca de boquinha? Porque a nossa bebezinha Tá com o olhinho fechado Tá certo? Então A esteca de boquinha Dá super certo Tá bom, gente? Mas se vocês quiserem Fazer ela com o olhinho aberto Aí vai da preferência De vocês Beleza? Pra fazer o narizinho Como vocês estão vendo Só marquei com a esteca Tá? Fazei CMC Fiz uma bolinha E encaixei aí Tá bom? Olha só Com esse cortadorzinho De coração Esse cortadorzinho De coração É o mais pequenininho Que eu tenho Tá certo? Do kit Cortei aí o coração Tirei um pouquinho A pontinha embaixo Como vocês estão vendo Pra ele ficar mais arredondinho Um pouquinho Tá? Com essa esteca aí Fiz dois furinhos E agora O que a gente vai fazer? A gente vai colar Tá? Pra formar A chupetinha Da nossa nenenzinha Beleza? Super fácil Pessoal Essa capinha Como vocês estão vendo Não usei molde aí Né? Dá pra improvisar Super de boa O molde que eu vou usar aí Nessa capinha É um moldezinho de laço Que a gente vai colocar aí Na touquinha Pra dar um charme a mais Tá? Na nossa capinha Gente Vocês foquem nos detalhes Se atentem aos detalhes Os detalhes O capricho Faz toda a diferença Na arte de vocês Tá certo? Olha Pra fazer o laço Eu vou usar esse moldezinho aí Tá bom? Mas aí vocês usam O molde que vocês tiverem Tá certo? De laço O molde que vocês tiverem Não precisa ser especificamente Esse daí Tá bom? Olha como ficou fofa Pra nossa capinha E agora a gente vai Pra nossa segunda capinha De pirulito Beleza? Vou marcar aí Com meu marcador de linho Olha só pessoal Esse marcador é top Consegui comprar agora Agora há pouco Esses dias Fiquei super feliz Que eu consegui comprar Esse marcador de linho Que eu super amo Acho linda A textura dele Tá? Então usei ele aí Pra marcar A nossa capinha Tá? A nossa capinha vai ser rosa Beleza? Olha só Vou fazer o lacinho aí Tá? Vou deixar ele aí No molde secando Gente O lacinho mais pequenininho Que eu tenho nesse molde Foi o que eu fiz Tá bom? Com a nossa massa branca Agora Tá? A gente vai Marcar Tá? Com o nosso marcador Que eu também consegui Contar agora há pouco Gente Tô super feliz Com essas conquistas Vocês não tem ideia De como é gratificante A gente ter as coisinhas Da gente Pra gente poder trabalhar Então aí Eu só coloco Tá? As letrinhas na pasta Como vocês estão vendo Né? Coloco o nomezinho Né? Enfileiradinho As letrinhas Né? Do jeito que eu quero Tá? E aí Eu só Eu só Passo o rolinho Pra marcar Fica bem marcadinho Bem delicado Eu amei 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 Quero que vocês Deixem aqui no comentário Tá? Aqui embaixo O que vocês acharam Desses doces Tá bom? Não esquece de comentar Beleza? Ó Com esse Cortador aí De moldura Tá? Eu vou recortar O nome da bebê Tá certo? Pra gente Sobrepor aí Na nossa capinha Olha que charme Lindo que vai ficar Essa capinha Pessoal E super fácil De fazer Gente Ó Lindo, né? Eu amei Agora Gente Vai ficar Vai ficar Um charme Um charme Total Tá? Ó Com essa estequinha Aí Vou marcar As nossas Duas orelhinhas E a gente Vai colar Na cabeça Da ovelha E vocês Vão Vão ver Que já vai começar A dar vida A nossa ovelhinha Gente Esses modos universais São ótimos E vocês podem Reproduzir Todo tipo de animais Que vocês quiserem Ó Com esse cortador Ajetor de flores Eu vou fazer Aí, ó O pelinho Da ovelha Né? De cima da cabecinha Dela E olha só Como já começou A dar vida A nossa ovelha Estão vendo Pessoal Que Que top Que lindo Eu amei Fazer esses doces Gente Amei mesmo De verdade Ó Tô fazendo A boquinha dela Aí Com a estequinha Vou colar O narizinho Dela Também Tá? Com um pouquinho De pasta marrom Super fácil Ó Vou fazer Só uma bolinha E colar Aí Olha Que fofa Pessoal Me contem Aí O que vocês acharam Gente Se atentem De como Eu fiz Tá? A cabecinha Da ovelha Porque vai Vim doces Ainda Com a ovelhinha E eu não vou Mostrar o fazer Na cabeça dela Porque eu já Tô mostrando Nesse vídeo Tá certo? Olha só Fiz duas bolinhas Achatei Tá? E vou colar Aí De um lado Do outro Da nossa moldura Pra simular As mãozinhas Delas As patinhas dela Ó Como se ela Tá segurando A plaquinha Com o nome Da aniversariante Olha que ideia Legal Pessoal Aí vocês Podem usar Com outro tipo De animais Pra outro tema Vocês podem usar Olha que fofo Que ficou Lembrando Pessoal Que esse nome Aí Tá? Que eu marquei É Eu vou Pintar ele De dourado Tá bom? Mas não vou mostrar Pra vocês Mas eu vou pintar De dourado Pó pra decoração Dourado Álcool de cereais E com pincelzinho Tá certo? Ó Tô marcando aí Os dois olhinhos Com o pincelzinho Mesmo Olha que top Que linda Que ficou a nossa capinha Olha só Gente Agora a gente Vai fazer Tá? O nosso É Bolo bombom Tá certo? 3D A gente vai fazer Tipo um balãozinho Tá? Ó Eu não tenho Cortador nem molde De balão Eu Pesquisei na tela Do celular Molde de balão Tá certo? Repassei pro papel Como vocês estão vendo E do papel Estou repassando Pra minha pasta Beleza? É mais demorado É mais trabalhoso Mas dá super certo De boa Pra vocês fazerem Tá? Sem aperreio Sendo de cabeça E com bastante paciência Tá bom? Então aí Eu vou só Recortando Pra onde eu marquei E E vai dar super certo Gente Vocês vão ver No final Vou recortando Com paciência Com amor Ó Vou retirando As rebarbas Que ficarem Porque sempre fica Rebarba, né? Quando a gente Recorta assim Tô retirando Tá? E agora Eu vou marcar Com a mesma estequinha Mesmo Eu vou marcar Somente isso Eu marquei Pronto Olha Que fácil Não é? Agora Com esse cortadorzinho De nuvem Pequenininho É o mais pequeno Tá, gente? O kitzinho Que eu comprei Esse é o mais menorzinho Tô recortando Tá? Bem fácil E agora Eu vou colar No nosso balãozinho Se vocês não tiver Cortador Nem molde de nuvens Você pode fazer As nuvens Do mesmo jeito Que a gente Recortou o balão Vocês podem recortar As nuvens E colar Tá bom? E agora Né? Pra finalizar O nosso balão A gente vai colocar Um lacinho Vamos deixar O nosso balãozinho Ainda mais feminino Ainda, né? Vamos colocar Um laço Tá certo? Olha só Olha só Quando a gente Termina De pôr Os detalhes Como dá O charme Final na peça Minha gente Olha só Que lindo Estão vendo? Gente Aí vocês Fazem Esses apliques Do balão Um dia antes Tá certo? Um dia antes Dois dias antes Tá bom? Pra vocês Deixerem Sequinhos Tá? Porque eles pesam Senão eles não vão Segurar normalzinho Tá certo? Ó Essa pastinha marrom Aí a gente vai cobrir A nossa trufa bombom Tá certo? No caso A nossa trufa bolo Beleza? Pra fazer aí Gente A trufa bolo Né? Ou bolo bombom Não sei como é Que vocês chamam aí Eu usei a forminha Da BWB Tá bom? Tamanho médio Tá certo? Tem a pequena Tem a médio E tem a grande Essa aí é a média Beleza? Marquei aí Com o nosso Marcador de cesta Tá certo? Essa cor aí Foi o marrom Que eu coloquei No branco Tá certo? Coloquei pouco Ficou assim Esse marromzinho clarinho Tá bom? E agora Eu recortei Como vocês estão vendo E tô colando Arredor Tá certo? Ó Ficou a marca da emenda Aí atrás Como vocês estão vendo Sempre fica essa marca da emenda Não tem jeito Tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Vou abrir de novo Um pedacinho de massa Tá certo? Vou marcar Beleza? Vou recortar aí Uma tirinha Pra quê? Pra gente pôr lá na emenda E esconder essa emenda A gente vai esconder A emenda do doce Tá certo? Pra ficar um doce mais bonito Tá certo, pessoal? Pra ficar um trabalho mais profissional Por isso que eu falo pra vocês Que vocês se atentem Aos detalhes Do doce De vocês Tá bom? Ó Vou colocar aí Atrás Tá vendo Que já dá diferença Pessoal Quando a gente vai Colocando os detalhes Ó Recortei Como vocês estão vendo E agora eu vou fazer O corpinho Da ovelha Tá bom? Ó Já tá em cima Eu pensei que tinha filmado Gente, não filmou Aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma bolinha De massa branca Aí puxei um pouquinho Pra ficar como se fosse Um oval Como vocês podem ver aí Ó Um pouquinho Fiz tipo uma coxinha Mais arredondada Tá? E colei aí E agora eu tô colocando Os bracinhos Como vocês estão vendo Os bracinhos É uma coxinha alongada Tá? Não tem mistério Super fácil Pra fazer as marcações Do corpinho Eu usei um canudo Tá certo? Esses canudos De pirulito Qualquer canudo Que vocês tiver aí Vocês vão marcando O corpinho Pra ficar aquelas bolinhas Tá certo? Pra simular Como se fosse O pelinho dela Beleza? Ó Aí pessoal Eu tô usando Palito de dente Pra segurar As cabecinhas Essas cabecinhas aí Eu fiz Um dia antes Tá bom? Pra elas ficarem sequinhas Tá certo? E usei palito de dente Vocês avisem Ao cliente de vocês Que tem palito de dente Nos doces Beleza? Ó Olha só Como fica Charmosa Quando a gente Começa A montar Me contem aí Ó Vou colocar Um lacinho Na cabecinha dela E aí Gente Ó Já tá seco O aplico Que a gente fez Como vocês estão vendo Eu coloquei os canudos E Colei aí atrás Com pasta Mesmo Tá certo? Agora Vou furar O nosso doce E vou encaixar Olha só Que lindeza Pessoal Que riqueza De detalhes O nosso doce Coloquei um pouquinho De chocolate Aí ó Como vocês podem ver Pra segurar Agora Com esse molde Aí ó Eu fiz Esse cordãozinho Aí de bolhas Tá? E vou colocar Aí na frente Do nosso balão Pra dar o detalhe Final Tá bom? Olha só Que doce Lindo Pessoal Lindo Não é mesmo? Passando um pouquinho De sem iniciar E que aí A gente vai encher De pérolas Tá certo? Essas pérolas Eu fiz com chocobol branco Tá bom? E pintei Com o pó Pra decoração Pérola E aí a gente Vai encher de pérolas Nosso doce Tá? E tá finalizado Gente O vídeo de hoje Foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Fiz com todo amor E carinho pra vocês Curta e comenta Compartilha Não se esquece De se inscrever no canal Tá certo? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus